E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo, aqui quem fala é o Alexandre Lepescué. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma super dica de Far Cry 5, dica para o início do jogo, como pegar um avião de guerra, não um avião comum, mas um avião de guerra totalmente grátis, logo no início do jogo. Se liga aí! Pra você conseguir pegar esse avião de guerra logo no início do game, sem gastar nada, você vai precisar aí de um helicóptero e você vai vir aqui na região do Jacob, mais precisamente na parte norte do Fang Center vai ter um hangar trancado, uma pista de voo, e ali você vai conseguir entrar nesse hangar pela parte do teto dele, então você vai pousar com o helicóptero no teto e aí você consegue cair nesse buraco aqui. O hangar vai estar trancado, basta você apertar um botão, você vai conseguir abrir. Aqui já está aberto porque eu perdi a gravação na hora que eu peguei o avião, mas eu estou refazendo pra vocês entenderem. Aí beleza, o avião vai estar aqui dentro, ele é esse avião aqui, vermelho, ele é simples, mas ele já é de guerra, você consegue atirar mísseis, consegue atirar com metralhadora. Basicamente, o botão que você vai ter que apertar é esse verdinho aqui, apertando aqui, vai abrir a porta e você vai conseguir já sair no avião. Uma outra alternativa, se você não achar um helicóptero, se você já tiver as habilidades aí do wing switch, paraquedas, e também tiver aquele grip que você usa para se dependurar nas coisas, são as três habilidades que eu recomendo vocês ativarem para início de jogo, que ela vai te ajudar a subir em vários locais. Você consegue subir nessa torre aqui, que está logo na frente, e aí você sobe no topo dela, usa o paraquedas, depois o wing switch e cai lá em cima do teto. É uma outra opção, se você não achar um helicóptero para subir no teto. E aí, beleza, aqui você já sai com um avião de guerra, e ele é muito útil, porque em qualquer hangar que você for, você pode chamar ele, ele já vai estar disponível na sua lista, ele vai aparecer para você e você pode pegar para ir para qualquer missão. E aqui eu vou dar um exemplo rápido para vocês, de como ele pode ser útil. Você vai conseguir abordar os inimigos por cima. Você tem esse modo aqui, que você pode soltar bombas. Você aperta L2, olha lá, você consegue jogar mísseis. Ali, matei facinho os carros do John. Isso é uma missão, inclusive que essa missão aqui está próxima do hangar. Ali, matei, acabou. É só agora aproveitar esse mega avião aí, que você pega no início do jogo e agiliza demais, ajuda demais no seu deslocamento e também a cumprir as missões. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece de dar aquela voadora no like, que vai ajudar demais o canal. E fiquem ligados para outras dicas que eu vou trazer para vocês de Far Cry 5, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu e fui!